Lages, aqui na nossa Serra Catarinense, recebeu ontem o último seminário regional da campanha SC Não Pode Parar, momento importante que nós estamos vivendo por aqui. No evento que foi híbrido, transmitido pelo portal ND+, foi apresentado um raio-x mesmo dos principais eixos logísticos da região, as BR-282 e também tem a 116, que corta a parte importante do nosso estado. Vamos ver como foi. Os dados apresentados pela Fiesc a empresários, autoridades locais, entidades e sociedade na sede da Associação Comercial e Industrial de Lages comprovam a situação crítica das rodovias federais. A BR-282, entre Florianópolis e Lages, é a segunda estrada com mais acidentes e mortes em Santa Catarina e a 12ª rodovia federal em acidentes no país. Conforme os registros da Polícia Rodoviária Federal, de 2011 a 2020, foram 12.900 acidentes com 418 vidas perdidas. Os números, por si só, revelam a gravidade do problema. As famílias enlutadas, isso não tem o valor que quantifique esta situação, né? Então nós temos que mitigar ao máximo, temos que reivindicar ao máximo aos nossos poderes instituídos para que nós tenhamos, pelo menos, uma melhoria nos próximos anos nas nossas condições. Para mudar esse cenário e dar condições de trafegabilidade, estudos contratados pela Fiesc apontam a necessidade de obras emergenciais na BR-282. Faixas adicionais, readequação e melhorias em interseções, realocações de sarjetas e drenagens, reforço na sinalização horizontal e vertical, são obras que podem ajudar a virar essa página. Só de terceiras faixas, são 68 quilômetros nos pontos mais críticos. O investimento está estimado em 192 milhões de reais. 50 milhões foram garantidos pelo governo do Estado, mas ainda falta o restante do dinheiro. Essas terceiras faixas, melhorias nas interseções, nos acostamentos na sinalização, permitiriam uma fluidez muito grande nesse corredor que é essencial. De acordo com a Fiesc, existem duas formas de realizar os investimentos, com recursos do próprio governo federal ou por meio de concessão da rodovia. É importante discutir com a sociedade catarinense a priorização dos investimentos, já que a nossa economia tem um crescimento bem acima da média nacional e não pode ser impactada pela precariedade da nossa infraestrutura de transporte. O crescimento da Serra Catarinense está ligado diretamente com as rodovias. Só a frota de veículos cresceu na última década nas cidades no entorno da BR-282, 58%. As cidades cortadas pela 282 aqui na Serra arrecadaram no ano passado, só para o governo federal, 12 bilhões de reais em impostos. E para os cofres públicos estaduais, quase 6 bilhões. Segundo os prefeitos, o retorno dos impostos tem sido desproporcional à arrecadação. Não é porque o catarinense, Santa Catarina, é eficiente que nós temos que ser castigados, temos que ser punidos. Nós temos eficiência na logística e precisamos exatamente do governo estadual, do governo federal, esse apoio. Outra artéria vital para o desenvolvimento da Serra Catarinense é a BR-116. Segundo a Fiesc, mais de 121 mil trabalhadores estão nas cidades do entorno desta rodovia, que juntas arrecadaram no ano passado 1,5 bilhão de impostos federais e outros 764 milhões de reais em ICMS. A BR-116 é administrada por uma concessionária responsável por fazer os investimentos. O projeto de duplicação de 78 quilômetros entre Mafra e Lages, com investimentos previstos na ordem de 200 milhões de reais, está sendo acompanhado pela Fiesc. São estruturas que não comportam mais o volume de fluxo de veículos, sejam eles de carga ou de passeio, e as condições que acabam gerando grande número de acidentes, grande número de perda de vidas. A campanha SC Não Pode Parar, lançada em julho pela Fiesc, em parceria com o Grupo ND, tem apontado os gargalos e as soluções para as rodovias federais que cortam o Estado. De maneira alguma é contra um governo, e sim é em prol da iniciativa, é em prol do desenvolvimento, da continuidade do crescimento da economia de Santa Catarina que nós estamos fazendo esse movimento. Todo esse trabalho que a Fiesc está fazendo junto com o Grupo ND, é para quê? Para que a economia continue crescendo em Santa Catarina, continuando gerando mais emprego e assim por gente. O seminário em Lages encerra a etapa de eventos regionais que integram o Movimento SC Não Pode Parar, que segue mobilizando a sociedade em torno do abaixo-assinado digital que vai ser entregue em Brasília na busca por soluções.